. 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 Vocês sabem a regra que comeu pela pena maior, essas coisas? Regra brasileira, a regra oficial. Todo mundo conhece a regra da Confidão São Paulo. Porque eu jogo quando comeu pela pena maior. É, exato. Então joga no Youtube se estiver ganhando. Está perdendo. Não faz a gente fazer só vergonha. Se perder, a gente ainda nota o placar. E bota o nome da pessoa ainda. Ai, ai, vai, vou dar uma botinha. Ela viu esse lá, ela viu esse algum lá no placar do Youtube. O que a gente filma para colocar na internet é por isso. É porque eu não entendo que não apostar não. Não, mas aqui é só... Ninguém joga apostar nisso. O máximo que acontece é o que eu vou te fazer. É, quando tem torneio, cada um dá 12 reais para participar. Porque... Se eu já derrubo aquele amigo, você fala assim... É, 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 é... Tá bom, você ganhou. Mas você fala assim, pô... Tá bom, vamos... Vamos ao retorneio, cada um dá 12 reais aí. Aí ele já vai morar na primeira fase. Vai ser cuidado com os ricos. Vai tocar de bobo, tá? A pessoa só botar para ativar a casa. Começa a zerar. O senhor é de onde, o senhor? É, tá? O senhor é de onde? O senhor é de onde? É. Esse senhor aqui, 97 anos de graça. O Marcelo. O Marcelo vem direto para cá. O Marcelo aqui dança no domingo à tarde. Passar o tempo, entendeu? Tchau. E o Jânio com o meu pão de dentro aí, mas não quer deixar na frente a vocês. É, mas ele faz, isso também não faz. Tá bom. Ótimo, já faz. Tá bom. Tá bom aí, não. Tá bom. Tá bom. Você acabou ficando com uma peça menos ainda, meu Deus. É, mas é chapou, papai. Ele não tá fácil. É, mas é... É, mas é... É, mas é... É, mas é... É, mas... É, mas é... É, mas é... É, mas é... É, mas é... Um padrão... O, 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 o... O, 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 o... O, 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 o... O, 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 o... Não tem um padrãozão. Um padrãozão. Um padrãozão, seu padrãozão, tá bom. Um padrãozão. E aí